Oh Pai, obrigado Senhor Porque Tu és a nossa porção Tu és tudo o que nós precisamos Tu és tudo o que nós queremos Obrigado pelo Teu amor Oh doce Espírito Santo Nós reverenciamos e reconhecemos a Tua presença Fique à vontade Fique à vontade Glória a Deus Pode se sentar, aqueles que quiserem, que puderem Aleluia Maravilhoso, né? Valeu Vocês são maravilhosos, hein? Aleluia Uh Aleluia Aleluia Continuamos desfrutando da mesma e dessa doce presença do Espírito Santo Amém? Nada muda, porque é Ele Tudo é Nele Tudo é para Ele Não somos nós Bom, vim, fui convidada essa noite para vir falar E aí a Natália até falou para mim Nossa, você trouxe Bíblia Eu falei, tem que parecer que é crente, né? É assim, sabe? Uma Bíblia grande, capa preta, né? Para ajudar Mas é um prazer estar aqui Eu quero que você, nessa noite, olhe para o seu irmão E você pergunte para o seu irmão Você precisa de mim? Você precisa de mim? A mensagem que Deus colocou no meu coração Para a gente estar conversando É Eu preciso de você Aleluia Porque nós precisamos uns dos outros Para completarmos a carreira que Deus colocou para nós E eu vou estar falando sobre Timóteo Pegar como exemplo A vida de Timóteo Com certeza na sua vida Já tiveram muitas pessoas que foram exemplo para você Exemplo de caráter Exemplo de firmeza Exemplo de homem e de mulher de fé E alguém que você olha e fala o seguinte Uau! Um dia eu quero ser igual A essa pessoa Mas o que essa pessoa faz É demonstrar o caráter de Deus nela Aleluia! Então isso quer dizer que também nós temos algo que alguém olha e fala o seguinte Eu quero ter isso Porque não somos nós É o caráter de Deus agindo em nós Que faz com que alguém olhe e fale Eu quero ter isso, eu quero ser assim Hoje para mim é um dia diferente, atípico Porque ontem à noite eu recebi a notícia de uma tia minha que faleceu Uma tia meio mãe E hoje à tarde eu estava no sepultamento Passei em casa, tomei banho, vim para cá E a minha família Posso falar quase 100% De Jesus, glória a Deus E nós estávamos falando sobre isso Da festa que é quando nós nos encontramos Mesmo no enterro Porque na minha casa Quando nós recebemos a mensagem Do falecimento da nossa tia Nós fizemos um culto de louvor a Deus Agradecendo a Deus pela vida dela Na casa do marido dela Em que estavam os filhos E eles fizeram um culto de louvor a adoração E eles falaram assim Os vizinhos não entenderam nada Porque até guitarra tinha Era um culto, heavy Uau A minha avó de 104 anos Quando recebeu a notícia que a filha morreu Ela falou Vamos fazer um culto de adoração Tem ceia, pastor? Vamos ceiar Vamos agradecer a Deus E aí A gente estava falando sobre isso, né? Sobre essa família Meio assim, desse jeito Mas o interessante é que toda vez Que alguém falava sobre a minha tia Falava sobre o legado Sobre aquilo que ela impregnou na vida dos outros Porque ela cumpriu o chamado Que Deus tinha para a vida dela E o maior legado que ela nos deixou Foi aprender sobre a palavra E aprender sobre o servir E isso é maravilhoso Mas Timóteo Ele também nos ensina isso E aí quando nós falamos Como eu vou dizer para alguém Que eu preciso de você Se eu estou no mesmo lugar Na mesma condição E parece que às vezes passa despercebido E eu fiquei falando Senhor, como falar que eu preciso de você Assim, só eu preciso de você? Eu preciso na palavra E aí o Senhor me levou Em alguns tópicos E o primeiro tópico é que eu preciso de você Para crescer Para amadurecer Abra a Bíblia Lá em Atos, capítulo 16 Atos 16, a partir do versículo 1 Aleluia Atos 16, 1 diz o seguinte Paulo chegou também a Derbe e Listra E vivia ali um discípulo chamado Timóteo Filho de uma judia cristã Sendo seu pai grego Os irmãos de Listra e Cônio Davam bom testemunho dele Então Paulo se interessou Em que ele o acompanhasse em sua missão Para tanto o circuncidou Por causa dos judeus Que viviam naquela região Pois era do conhecimento de todos Que seu pai era grego À medida em que passavam pelas cidades Transmitiam as decisões Tomadas pelos apóstolos e presbíteros Em Jerusalém Afim de que passassem a ser obedecidas Assim as igrejas eram edificadas na fé E cresciam em número Dia após dia É interessante que quando nós lemos Esse texto de Atos 16 Ele fala que Paulo Quando ele chega na cidade Ele encontra um discípulo Chamado Timóteo Timóteo já era discípulo De Jesus E ele começa a caminhar com Paulo E ele começa a crescer Caminhando com Paulo Às vezes, irmãos Nós temos um irmão Que está do nosso lado Porque é ele que vai nos ajudar A crescer, amadurecer Quando fazem uma obra na parede Precisam lixar E a lixa Ela tem espessuras da lixa Diferentes para cada propósito Para cada ondulação E aquela lixa Quando ela é passada Ela faz com que a parede Vai ficando lisa Quem entende condição mais do que eu Sabe muito melhor do que eu Falei certo? Ai, que bom Então Ela vem para justamente Depois poder ficar pronta Para receber O acabamento Que é o que vai ficar estampado Irmãos, às vezes A lixa de Jeová Está do teu lado E tu nem está vendo Não é mesmo? Não sabe quando a gente Tem aquela pelinha Que fica soltando Aqui desde pequenininha O meu fica soltando Um monte de pelinha E aquela pelinha Quando agarra na roupa Dói, não dói, gente? Só com isso Só eu que sei que é isso Ninguém mais Sou ET nessa terra Sabe aquela pelinha Que fica ali Ai Não é? É a pelinha Sabe? Aquela pelinha Que está ali Para dizer o seguinte Olha Você precisa crescer É a lixa Porque nós precisamos Ser moldados Para receber Aquilo que tem de melhor Por isso que eu preciso De você Eu preciso de você Para poder crescer Você precisa de mim Para crescer Porque nós somos Diferentes E é nessa diferença Que nós aprendemos A crescer Interessante que Timóteo Discípulo De Jesus Ele começa a caminhar Com Paulo E Paulo Nesse texto de Atos Começa a dizer Que eles dois foram juntos Para edificar Para edificar na fé As pessoas E ai quando eu chego Lá em 1 Tessalonicenses Capítulo 3 Versículo 5 Nós vamos abrir Muito a Bíblia Porque eu amo A palavra de Deus Eu sei que você também Então por isso que a gente vai Entendeu? Desse jeito 1 Tessalonicenses No capítulo 3 Versículo 5 Diz como Timóteo Ficou Caminhando com Paulo Interessante Esse crescimento De Timóteo Porque esse texto fala o seguinte Foi por isso Que já não mais sendo possível Continuar aguentando Enviei Timóteo Para conhecer o estado Da vossa fé Temendo que o tentador Vos tivesse seduzido Tornando inútil Todo o nosso empenho Aquele que andava com Paulo E Paulo levou junto E ele foi aprendendo Ele foi crescendo Chega um momento Que Paulo fala assim Olha só Agora eu mandei Timóteo Porque ele é que está Andando pelas igrejas Para saber o que está acontecendo Ele está maduro Ele cresceu Para poder desenvolver Aquilo que ele precisa fazer Ele não precisa mais de mim Porque ele está caminhando sozinho Por isso que eu preciso de você Porque eu preciso crescer Eu preciso de você Para servir Fala com teu irmão Eu preciso de você Para servir Filipenses capítulo 2 Versículo 3 Filipenses capítulo 2 Versículo 3 Diz assim Nada façais por rivalidade Eu preciso de você Tenho certeza sobre a minha Minha certeza sobre a minha situação Eu preciso de você para servir Porque quando eu te considero superior a mim Cada dia mais eu sinto o desejo de você E quando você me considera superior a você Você quer me servir Nós nascemos com um propósito em Deus E para esse propósito Nós precisamos servir uns aos outros Eu sirvo a você quando você precisa de alguma coisa Eu sirvo a você quando nós estamos juntos no ministério E algo está acontecendo E eu preciso falar Olha, pode melhorar aqui Então, que legal Eu estou te servindo Eu sirvo a você quando eu falo Olha, pode deixar aqui isso Eu cuido Eu sirvo a você quando eu trago água Eu sirvo a você de todas as formas Eu sirvo a você orando por você Eu sirvo a você quando eu chego em casa E algo vem no meu pensamento sobre você Eu falo Eu vou orar agora para o meu irmão Eu vou ligar para ele Eu vou saber como ele está Eu sirvo a você Quando eu deixo de falar algo sobre você Porque às vezes a minha língua pode coçar Eu falo assim Eu não tenho nada para falar sobre isso Eu estou te servindo É por isso que eu preciso de você Eu preciso de você para crescer Eu preciso de você para servir Eu preciso de você para avançar Porque tem algo que Deus tem para cada um de nós Mas que nós precisamos avançar Como uma corrida de revezamento Que alguém vem com bastão Entrega E outra pessoa continua Eu preciso de você Porque tem algo a fazer no reino Que eu preciso avançar Abra só a Bíblia Segunda Timóteo capítulo 2 Versículo 2 Segunda Timóteo capítulo 2 Versículo 2 O que ouviste de mim Para que Timóteo Para que Timóteo pudesse avançar No chamado que Deus tinha para a vida dele Ele não poderia ficar preso Apenas naquele lugar Mas Paulo falou assim Olha, tem algo maior Tem algo além para você fazer Que hoje você precisa passar Para que outras pessoas fazem Porque aquilo que Deus tem Ele vai te levar para outro lugar Sabe o que eu aprendo com isso? É que eu não posso ficar preso Com aquilo que Deus colocou na minha mão hoje Porque aquilo que Ele colocou hoje Na minha mão Para um propósito para hoje Mas tem algo que o Senhor vai trazer E vai colocar na minha mão amanhã Tem algo que Deus vai colocar na sua mão amanhã Mês que vem Ano que vem Não importa Nós temos que entender Que aquilo que nós fazemos Fazemos para o Senhor Nós não fazemos para pessoas O dom que Deus nos dá É maravilhoso É lindo É lindo É maravilhoso Mas é para Ele Não é para nós Não é para estamparmos numa capa E dizermos Oh, que lindo Oh, que Deus faz Através de mim Oh Deus que faz A honra, a glória é para Ele O que nós fazemos É nos aperfeiçoar Naquilo que Ele nos deu Por isso que quem canta Cuida da voz Quem toca Aprende mais técnica Quem canta também Aprende mais técnica Quem toca Cuida do instrumento Limpa, né E tem uns detalhes Que eu já não sei direito Como é que é Vocês sabem melhor do que eu Mas é por isso Que nós cuidamos Daquilo que Deus coloca Nas nossas mãos Porque nós entendemos Que é isso Que Ele colocou Nas nossas mãos Hoje Para sermos mordomos Mas amanhã Vai ter outra coisa Para fazermos E como mordomos Nós precisamos Passar para outras pessoas Aquilo que Deus Nos entregou Homens Homens fiéis Homens que vão manter No mesmo nível Porque o nível de Deus Ele não diminui A tabela de Deus Ela é a mesma É a mesma Às vezes Acontece muito Digamos que tem uma geração Que trabalhou muito Trabalhou muito Trabalhou muito E aí quando vem A outra geração Que são os filhos Os pais falam assim Eu trabalhei muito Na minha geração Eu não quero Que meus filhos Trabalhem tanto E aí falam Para os filhos Ah filho Não trabalha não Oh filho Não faz nada em casa não Oh filho Só estuda Sua vida é só estudar E aí Vem uma geração Que não sabe Tomar decisões Não sabe ter atitude Que não sabe lutar Porque acha Que tudo tem que ser Entregue pronto Na mão Nós estamos diminuindo o nível Só que nós estamos Diminuindo o nível Porque Deus Ele não diminui O nível dele É o mesmo É o mesmo Nós é que precisamos Estar no nível Daquilo que Deus tem Por isso que eu preciso De você Fala para o irmão Que está do seu lado Eu preciso de você Para crescer Eu preciso de você Para servir Eu preciso de você Para avançar Aleluia Irmãos E isso não é peso Isso é maravilhoso Quando nós entendemos Que nós precisamos Uns dos outros Como um corpo Eu preciso de você Porque nós somos O corpo de Cristo Lá em Efésios Capítulo 1 Versículo 22 Ele deixa bem claro isso Como sermos O corpo de Cristo Efésios Capítulo 1 Versículo 22 Diz assim Também Sujeitou tudo O que existe Debaixo de seus pés E o designou Cabeça Sobre absolutamente Tudo o que há E o concedeu A igreja Que é o seu corpo A plenitude Daquele Que satisfaz Tudo o quanto existe Em toda e qualquer Circunstância Aleluia Maravilha Irmãos Nós somos um corpo Não tem como Gente Um braço ficar solto Andando na rua Só no filme Da Família Adas Aquela mãozinha Que vai lá Só ali Não tem como Irmãos A mão não tem como Ficar sozinha Solta do corpo Fazendo alguma coisa Não tem como Um corpo Ficar andando Sem cabeça Nós precisamos Uns dos outros Porque nós somos O corpo de Cristo E o corpo faz Aquilo que a cabeça Manda Porque o controle Está na cabeça Alguns anos atrás A minha sogra Começou a ter Reações involuntárias Davam chutes Davam isso aqui assim E nós levamos No médico Era um tumor Na cabeça Que depois Foi tirado E aí Irmãos Como Como é estranho Porque as vezes Ela estava conversando Do nada E ela parava E levava um susto Por quê? Porque tinha alguma coisa Errada naquele corpo Porque o corpo Ele precisa receber O comando Daquele que é a cabeça E eu preciso de você Porque você é Corpo de Cristo comigo Eu preciso de você Não importa Se eu estou Na Tijuca Não importa Se eu estou Na Gavião Não importa Se eu estou Na 25 de julho Não importa Se eu estou Em Maricá Não importa Se eu estou Em qualquer outro lugar Nós fazemos parte Do corpo de Cristo Porque aquilo que Deus vê É o corpo Ele não fica olhando Ah, aquele dedinho ali É dos irmãos De tal lugar Não, ele olha o corpo E nós precisamos Agir como corpo Porque quando eu te encontro Eu posso não te conhecer Júlio De muito tempo Mas você faz parte Da minha família Nós somos um corpo Então eu não tenho como Ficar olhando para o Júlio Ou para qualquer outro irmão Que eu não conheço E falar assim Não sei É um corpo É uma família Então eu preciso andar Com você Como uma família Sem restrição Sem reserva Amando um ao outro Irmãos Foi isso que Deus Mandou falar Que essa palavra Seja aplicada Nos nossos corações Começou no meu coração Mas que continue Ser aplicada Nos nossos corações Amém?